Olá, que Deus abençoe a todos, rica e poderosamente, a família da fé, a família dos sete mil, a família universal. É lógico que nesse momento, nós estamos aqui agora na província do Bengo, levantamos um clamor a Deus, levantamos um clamor a Deus agora, para que se faça justiça, o nosso Deus é justo, juiz, e essas pessoas creem, por isso elas estão aqui, como vê nas imagens, essas pessoas não aceitam a injustiça que está a ser cometida contra a igreja universal aqui em Angola, nós não aceitamos esse golpe, o golpe daqueles cujo objetivo é carne, cujo objetivo são os bens, aqueles cujo caráter é avarento, nós estamos a falar dos rebeldes, aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor, aqueles que não querem, se o ganho de almas continua, e nós estamos aqui, nós estamos aqui na província do Bengo, para levar essa situação até o fim, vem o que vier, nós aqui no Bengo, não vamos parar, não vamos, é claro, meu amigo e minha amiga, que a nossa intenção é que se faça justiça, nós ainda cremos e acreditamos na justiça desse país, nós ainda acreditamos que existem pessoas sensatas nesse país, que iam de julgar a causa de forma clara, honesta, Senhor Ministro da Cultura, chama-nos também, nós somos filhos dessa terra, chama-nos também, nos ouve, nos ouve, pelo amor de Deus, nos ouve, nós queremos ser ouvidos para que os senhores entendam de fato e de verdade a real intenção de todos aqueles que têm chegado até vocês, sem que nós cheguemos, meu amigo e minha amiga, nós vamos encerrar agora essa live, que Deus abençoe a todos, e aí é onde você estiver, continue na fé até o fim, Deus abençoe.